E aí Salve, salve rapaziada, tranquilidade? Bora iniciar mais uma live Agora já estou vendo um FIFA 19 mano Campeonato, Intraclass Vou participar Faz um tempo que eu não jogo FIFA, mas... Bora lá, bora lá Eu devo estar enferrujada pra caralho mano Não sei nem que time eu vou pegar mas Tem que começar a treinar aqui O bagulho já é dia 17 E de A11 sai da Season 9 no Raven 6 Vou ficar... Loucaço pra jogar a Season 9 Nem vou pegar... Nem vou pegar aqui pra jogar então Vou jogar aqui pra galera Mas é lotão Mas não vou começar o que mais Porque... O que era a comissão lá é... Faz logo uma partida lendária Antes de começar com uma Ahn... Tá... Eu não lembro as configurações O que que é isso? Pronto... Complicado esse jogo Vamos pegar aqui... Aqui... Vou chegar aqui pra... A Direto Clás Poxa... Vou jogar. Eu acho que é rápido, mas... Eu sei se para ele está rápido. Eu estou de baixo. Eu sou. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu tenho livro. É tudo real Vejo o vento Opa, olha Um negócio de pinho, mas muito fraco Fazer o seguinte Don't you buy this Eu vou pegar logo um Barcelona aqui pra cair na contra E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto